Em português Obrigada, Fih Tu gosta de cassino? Eu odiei cassino Pô, eu gastei 40 dólares 5 minutos, que puta Que horas do Brasil Eu acho que Provavelmente é a tarde Eu vou fazer a tarde Umas 3 da... Não, minto Umas 2 horas da tarde Do Brasil ou menos, uma E depois Se eu for fazer a noite, vai ser por volta das 11 horas Do Brasil Eu gosto de ser grande, é maravilhoso Obrigada, Carlos Obrigada, Fih Quem deve ser eu Posso voltar Pior que Dá vontade de ficar aqui mesmo, Luiz Oi, Rodrigo Obrigada, muito lindo Muito obrigada As mais lindas É o Tik Tok Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Para as girls E eu ganhei o meu Cassino, please E eu ganhei Um dólar Em 5 minutos Que horas você quer Estou com o seu coração acelerado Ai, eu compro Não sei Que horas está melhor para você A tarde ou a noite? Acho que é a noite, né? Ai, não sei Depende Acho que é a noite Vai, alguma noite Estão vendo você, Hugo? Mas e a lei? Como assim, José? Hugo, eu te respondi E fiquei meio Você que manda Eu só obedeço Então tá bom, patrão Se não foi muito ruim Para você Pode ser a noite Ansioso para o dia 26, 27 de dezembro Por quê? Por causa de onde eu vou? Pode? Então tá bom Então combinado Amanhã Eu te aviso Eu te aviso antes Não leva um tempo Antes de eu entrar Para você ter uma ideia Mas Eu volto do meu morado Que entrei A gente tem umas 11 da noite No Brasil E você tá marcando Como assim Marcando Para violão? Hugo, obrigado pelos likes Obrigado pelos likes Você nem falou Eu não vou falar É surpresa Com alguém no chat Ah, amanhã Não sei Eu vou ser surpreendida amanhã Eu vou ser surpreendida amanhã Oi, Dani Where are you Edward Where are you Keep living me Obrigado sim Pelos likes Looking for you Why? I'm here Vai ficar curioso Mas nós não temos alimento Faz live, Paulo Vai, Edward Olha alto Tá bom, Nathanael Prazer Eu vi o menino Que fala mais Estima bem Não vai passar Em relação Comigo não Porque é surpresa Com todo mundo A única pessoa Que sabe é meu amor Só ela Pra morar não pode É, se você arranjar um emprego aqui Estudar Você consegue Tchau, velhíssima Gratia Tchau, não Eu não entendo Mato a charada Não vai cortar relações comigo Cecília Amazing Mato a charzada Mato a charada Mato a charada Vim Mato a charada Man Queda Meu Claro que quelqu mark Mato a charada Sent E aí, cara, tem que ver o follow. Você é brasileiro? Sim! Albaixo! Olá! Boa noite, Sash! Eu já estou com as mãos geladas E os pés também Ai meu Deus Devo colocar um vestido amanhã? Bárbara Eduard Obrigada, José Tenha uma boa noite Durma com Deus, fica bem Oi, Júlio Oi, eu já estou com as mãos geladas Oi, eu já estou com as mãos geladas Eu já estou com as mãos geladas Olá M Oi, Júlio Oi, Júlio Oi Olá Oi 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 de onde você está? do Brasil, vivendo nos Estados Unidos e você, e ele? Ernie, desculpa Oi Engano tap tap galera eu sou da Califórnia o loiro não vai não vai não não vale é porque seu nome é brasileiro apesar que eu acho que tem alguns Rodgers aqui também o que você quer dizer, Eduardo? Oi Joana, eu sou da Virginia e você? quem que indica o lugar Felipe? tchau engano o Roger é brasileiro